MOTIVAX, sua dose diária de motivação E quando eu comecei o meu trabalho lá em 81, com 11 anos como plantonista O que faz um plantonista, gente? Plantão Nada, em outras palavras Você fica esperando chegar o corretor com o cliente Para você abrir a casa, para o cara ver e tal Então eu comecei a levar coisas para ler Comecei a ler revista MED, alguns aqui devem conhecer Viram que eu perdi bastante tempo Depois eu comecei a ler revistas de NU Artístico Mas aí eu me perdia nas figuras E aí finalmente comecei a ter contato com livros sobre a ciência do sucesso Histórias, biografias, histórias como a de vocês E outros como Einstein, Abraham Lincoln e outros menos famosos também O que eles tinham feito para vencer na vida, para conseguir realizar os seus sonhos E fui juntando essa informação e fui lendo desde 81 e continuo lendo até hoje E em 98, no meio dessa pesquisa eu cheguei a uma conclusão Quais eram as 5 coincidências mais fortes de todas as histórias de sucesso Só que para ajudar vocês a lembrarem disso, porque vai ser muito rápido Você pode esquecer Então para você não esquecer, escolha uma das mãos aí Que nós vamos colocar esses 5 elementos na sua mão Escolha a mão que você vai usar, por favor Quem é destro aí, por favor, levanta a mão quem é destro Você escolheu a mão direita? Escolhe a outra, a esquerda Por uma razão muito simples Você que é destro, já pregou um prego na vida? Alguém aqui já pregou um prego? Bom, você já pregou um prego Você segurou o martelo com que mão? Com a direita Segurou o prego com que mão? Qual que é a corajosa? A direita está se divertindo Olha que martelão ali A esquerda está lá Vai que eu confio em você Vai, né? Então para os destros, a mão esquerda é a mão de apoio Então dê mais valor na sua mão esquerda Tá? Então pega a sua mão esquerda agora E você que é canhoto Vai pegar a mão Direita? Brilhante, muito bom Então olhe para a sua mão rapidamente Para que você esteja aberto ao aprendizado Porque uma das coisas que pode evitar que você aprenda É o PLA Sabe o que é PLA? Preconceito limitador de aprendizado São os diversos preconceitos que você tem Que limitam o seu aprendizado Por exemplo Esse professor é muito velho Esse professor é muito novo Eu não conheço esse cara Esse cara já é da minha turma Eu já sei como ele é Você arranja uma desculpa Para não aprender com aquela pessoa Ah, é pouco tempo Não vou aprender nada com isso Então é tudo preconceito limitador do aprendizado E você tem os seus próprios preconceitos Eu sou muito velho para aprender inglês Eu sou muito novo para assumir esse compromisso Os preconceitos que limitam o aprendizado Então para você se libertar desses preconceitos Que podem criar uma coisa mais séria Chamada TPS Vocês sabem que é TPS, né? Não? Tensão pré... Não É trava psicológica para o sucesso Aquela coisa que segura você Na hora que vai se espor Você fica meio com medo, sabe? Isso vem desde a escola Você tem uma dúvida E você levanta a mão O que o pessoal do fundo faz? Não é? Você dá aquela travada Não pergunto mais E assim você carrega a vida inteira Você está na empresa e quer dar uma ideia Você pensa em levantar a mão e lembra da imagem dos caras E aí você vai se travando Você começa a ter medo de viver Você tem uma ideia, mas você tem medo de falar a sua ideia O que vão pensar? De repente uma ideia ridícula O que vão falar? Você tem uma pergunta, de repente vão achar minha pergunta idiota Então não pergunto De repente meu projeto não vai pra frente Então eu nem vou tentar Pô, fiquei inútil, cara Eu que não vou tentar de novo, passar esse carão de novo Então as pessoas que tem TPS, elas existem fácil Às vezes elas nem começam Então cuidado porque o PLA O preconceito limitador do aprendizado É uma das principais causas da TPS E a TPS, a trava psicológica para o sucesso É uma das principais causas do seu insucesso Então para você se libertar da TPS Nós vamos fazer um ritual Um ritual, ok? Um ritual Garanto que ninguém vai ficar hipnotizado Nem vai virar sapo Simplesmente olhe para a mão que você escolheu Olhe para a mão que você escolheu Olhe assim, para a mão Como se fosse uma parte íntima do seu corpo Uma parte que sempre esteve com você Olha para a mão e fala assim, mão Não tenha PLA na TPS, gente Se solta, vai, mão Tudo bem? Tudo bem Você tem sido muito importante Por toda a minha vida Você esteve comigo Com você eu agarrei coisas E soltei antes que fosse mal interpretado Agora o mais importante, mão É que foi sempre minha companheira Por isso hoje te promovo Serás mais Do que uma extensão de um membro meu Serás o meu guia Fala com vontade O meu apoio Para memorizar As cinco qualidades fundamentais As cinco forças Do meu sucesso Não aplaudam Para não machucar a sua mão Atenção Então vamos para a primeira delas Primeira coisa que todo mundo de sucesso tem em comum Constrói uma identidade positiva E vencedora de si mesmo Uma identidade capaz de dizer Eu fiquei em último Mas eu vou tentar de novo Porque eu não fiquei em último Não quer dizer que eu sou ruim, não Quer dizer que eu tenho algo a melhorar Então uma identidade vencedora Eu não desisto na primeira dificuldade Não é porque eu sou da comunidade Que eu não tenho chance Não, eu não tenho essa imagem de mim Eu não tenho essa identidade Não, a minha identidade é Eu sou uma pessoa com muito potencial Que pode ir muito longe Todas as pessoas vencedidas que eu pesquisei E algumas eu conheci pessoalmente Tem isso em comum Elas investem em autoconhecimento Para construir uma identidade forte E elas encaram a sua imagem A imagem que fazem de si mesmo De forma muito positiva Todos nós temos problemas E alguns traumas de autoestima De vez em quando Às vezes você está muito gorda Está muito magro Ou o seu cabelo está ruim Ou o seu projeto não presta E você se sente mal Mas você Se você trabalhar Uma identidade forte Alguém que encara Essas críticas Como oportunidade de crescimento Você vai construir Uma identidade campeã E isso é o primeiro passo Fundamental Para ser vencedida na vida Se você não acreditar em si mesmo Ninguém mais vai acreditar Se você não achar Que você é capaz De virar o jogo Ninguém vai achar isso por você Se você não se olhar no espelho E gostar do que está vendo Se você não gostar Da sua perfeita imperfeição Você não vai pra frente Nós somos imperfeitos Nós estamos em processo Constante de evolução Entenda e aceite isso E goste de você Tenha uma imagem positiva De si mesmo Isso é o primeiro passo Daí nasce tudo Até porque Tendo uma imagem positiva De si mesmo Tendo uma identidade Então positiva E por que eu pedi Para você escolher a mão Porque é fácil memorizar Certo? Identidade tem a ver Com o polegar Não é o polegar Que fica em tudo Que é documento de identidade Que você faz Então você olha para o polegar E pensa em identidade Primeiro passo É construir uma identidade campeã Eu tenho que ser uma pessoa Atraente Uma pessoa que acredita Em si mesmo Que tem brilho nos olhos Portanto as pessoas Gostam de estar ao meu lado Então identidade Olha para o seu dedão E lembra Identidade Diga Para você não esquecer Muito bem Aí essa identidade Vai te proporcionar o que? O conhecimento Das suas qualidades mais fortes Das suas vocações Das suas paixões O que eu gosto afinal? O que eu faria de graça Para o resto da vida Se eu não dependesse De dinheiro para viver? O que eu poderia fazer 12, 14, 16 horas por dia Porque tem tudo a ver comigo Vem da identidade Porque o segundo passo É justamente a visão A segunda força Das pessoas bem-cedidas É visão Elas tem visão De futuro Elas tem visão Elas olham o caminho Que caminho eu vou tomar Na minha vida? O que eu quero fazer Com a minha vida? Que mar que eu quero deixar? Depois que eu passar Por essa estação Aqui chamada Terra Agora Se você não sabe quem é Você pode traçar caminhos Que não tem nada a ver com você Imagina que você tem 1,50m de altura E a sua visão É ser pivô da NBA Qual a sua chance de sucesso? Bem pequena Ou então Você pesa 180kg Tem 2,17m E a sua visão É ser jockey Sua chance de sucesso Então Lógico que eu dei exemplos Bem Drásticos Mas Se você tem uma visão Para o teu futuro Que não tem nada a ver Com quem você é Não vai dar certo Querer não é poder Querer é poder Se estiver na direção Não tem a ver com você É um negócio É um projeto Que você se identifica Que você gosta Que você fazia de graça Ótimo Aí sim Então Identidade Saber quem você é E aceitar quem você é Aceitar que você está em evolução Isso é bom E aí visão Segundo ponto Visão Planejamento Do que você quer ter na vida Do que você quer ser na vida E do que você quer oferecer Para a vida Dos outros à sua volta Três níveis de desejo De visão O que eu quero ter As coisas que você quer conquistar O que você quer ser Que tipo de ser humano você quer ser Pai, filho, filha, irmão Que tipo de pessoa você quer ser na vida E o que você vai oferecer Para o mundo à sua volta O que você vai deixar Que dê orgulho Para você Para a sua família Então esse é o segundo ponto E logicamente O dedo tem a ver com visão O caminho é o indicador Não é o indicador Que indica o caminho Certo? Então Primeiro Identidade E o segundo Que é o indicador Visão Caminho Terceira força Das pessoas bem-cedidas Comunicação Não adianta você Se conhecer muito bem E ter um projeto maravilhoso Ter um plano maravilhoso E não sabe se expressar Não sabe se comunicar Ou então se comunica Com a TPS Com trava junto Está com a trava Você chega assim Para as pessoas E fala assim Boa noite Eu estou aqui Porque eu Estou muito entusiasmado Em relação ao projeto Tenho certeza Que se vocês acreditarem O projeto Vai ser um sucesso A gente está muito seguro Em relação a isso Vai? Conseguiram? Eu estou aqui Porque eu estou muito entusiasmado Em relação ao projeto Eu tenho certeza Que se vocês acreditarem A gente consegue fazer Isso em realidade É diferente Vai vender muito mais A comunicação Não é só falar A coisa certa A palavra certa Tem que falar o que também? O que que tem que ter? O que que teve de diferente Do primeiro texto Para o segundo? O que que eu mudei? Mudei as palavras? Mudei o que? O tom de voz? A linguagem corporal? Eu fiz o que Meu amigo Elvis fez? O Elvis pegou uma música Chamada É um pelo dinheiro Dois pelo show Três pra ficar pronto Vai cara vai Mas não pisa no meu Sapato de camurça azul Olha que conteúdo profundo Essa música era Blue Sweet Shoes Mas ele conseguiu O Elvis é especialista nisso Ele tinha aquele charme Aquele jeito de se comunicar De se mexer E muitas pessoas Observam Steve Jobs Recente da nossa história Como eram as apresentações Desse cara Como ele falava do produto Da empresa dele Da história dele Todos os caras Que transformaram a humanidade E os negócios Tinham paixão na comunicação Eles conseguiam Passar a paixão Pela comunicação Não é que os outros não tem Tem gente que tem paixão enorme Pelo teu projeto Mas não consegue Colocar isso na comunicação Ou seja Você tem dificuldade Pra se comunicar Vai atrás de melhorar Faz teatro Faz música Faz aula de canto Faz o que você quiser Faz tudo o que eu fiz Eu posso te dar a lista De 200 coisas que eu fiz Pra curar a gagueira E falar em público Mas vai atrás Porque quando você se comunicar bem Tudo fica mais fácil Pra fazer relacionamento Como que você faz relacionamento Dá pra vencer sozinho Dá pra fazer tudo sozinho Ou a gente precisa de parcerias A gente precisa de investidores Convencer outras pessoas Como nós construímos relacionamento Qual é a ferramenta Primeira do relacionamento É a comunicação Eu me comunico com o meu olhar Com o meu andar Com as minhas palavras Com o meu tom de voz Então eu tenho que me comunicar bem Essa é a terceira força E entre os dedos todos da mão Qual é o dedo da comunicação? É o próximo É fácil de lembrar No mundo inteiro Mostrou esse dedo Tá comunicado Independente do idioma Do nível cultural Social De quanto dinheiro Eu mostrou Tá entendido A comunicação é simples Clara e direta E forte Como deve ser Só que lógico Tem que ser positiva Então ó Você sabe quem é Valoriza sua identidade Sabe onde você quer chegar Tem a sua visão E aí se comunica Agrediu alguém? Não O que que agride? Não sei quem sou Nem pra onde eu vou Aí o cara é chato É aquele cara que fala Pelo escuto velho E não chega a lugar nenhum Então ó Minha identidade Minha visão E a minha comunicação Qual que é a quarta força? A quarta força É a força da humildade Que leva ao aprendizado Aprendizado é a quarta força A sua capacidade de aprender Aprender com 11 Com 15 Com 18 Com 21 Aprender sempre Com 80 Com 90 Aprender Você é capaz de aprender Com tudo e com todos O tempo todo? Ou você deixa que o seu preconceito Limitador de aprendizado Bloqueie a sua capacidade? Você pega um professor chato Você fala O cara é chato Vou faltar na aula dele O que que aconteceu? O seu preconceito Limitou o seu aprendizado Por trás daquela chatice Talvez houvesse o que? Conhecimento bom pra você O cara é muito velho O cara tá obsoleto Por trás daquela idade toda Talvez houvesse o que? Muita sabedoria O cara é muito jovem É um moleque ainda Por trás daquela juventude Talvez houvesse o que? Muitas ideias E assim vai Você pode aprender Com seus pais Com seus tios Com seus filhos Não pode? Só que tem cara Que não aprende Conheci um cara Que teve três filhos E qual é a principal lição Que o neném ensina Pros pais? O neném Ele nasce andando Já ou não? Se você pensar Entre os animais O ser humano É o filhote Talvez mais inútil De todos Mais incapaz Assim Quando nasce Pensando friamente Ele não dorme sozinho Não senta sozinho Não anda Não come sozinho Dá um maior trabalho Mas então ele começa lá Tá? Que 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 Ele não consegue se mexer Aí depois de um ano De tombo Cacetada Cabeçada Finalmente a mãe solta E ele vai Que 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 Né? E consegue chegar O que que ele ensinou Pros pais? Que no primeiro tombo Eu devo desistir? Que na primeira Cabeçada eu choro E nunca mais tento andar? Não Ele ensinou o que? Mesmo você saber Que tava ensinando Ele ensinou o que? Persistência Resiliência Absorver o golpe Voltar e tentar de novo E não desistir No meio do caminho E até o final Só que eu conheci um cara Que teve três filhos E tava assim Gente assim E foram três lições Certo? Pois ele chega no trabalho Ô chefe Tenha uma ideia E o chefe fala Não Não? Um cara chato Um cara fechado Não dou ideia Mais nenhuma Pra esse cara E ainda xinga o chefe Acho que a culpa é do chefe Né? Mas o que que é? É uma pessoa que não aprende Você é uma pessoa que aprende? Você tá sempre aberto A ouvir o próximo? Você quando é criticado Você aceita numa boa Você fica todo A risco Né? Você consegue receber Feedback negativo E consegue transformar Esse feedback Em mais motivação Pra continuar Ou no feedback negativo Você dá aquela encolhida Desculpa aí por existir Então A capacidade de aprender É a quarta grande força E a quinta força? Ah E qual é o dedo Que vai lembrar você Do aprendizado? Bom Esse foi identidade Esse foi visão E esse foi comunicação O que tá na sequência É esse aqui Já tá aprendendo Mas não é só isso O que que tem nesse dedo? Um Anel É o dedo do anel, certo? É o dedo da aliança É possível fazer alianças duradouras Se eu não tinha disposto A aprender com outro? É? O anel tem fim Ou ele é contínuo? Como deveria ser Seu aprendizado? Um ciclo contínuo De aprendizado Para fortalecer alianças Com você mesmo E com as pessoas Então O dedo do anel O dedo da aliança É o dedo que vai te lembrar Do aprendizado E finalmente A quinta força Uma vez um cara perguntou Qual é a quinta força? Eu tava inspirado Nesse dia A gente tava num parque Que tinha uns barquinhos E aí eu resolvi fazer uma coisa Que eu tinha lido num livro Eu falei Eu vou fazer Porque no livro que eu li O guru fazia isso Com o discípulo Eu falei Hoje eu vou ser o guru Estou no lugar certo Temos um lago Temos um barco E temos um aprendiz Me perguntando Qual é a quinta força? Aí eu falei É o meu dia de Yoda É o meu dia De Miyagi E aí eu falei Você gosta de pescar? É o que tem a ver Vamos aproveitar Que estamos aqui Vamos no pesqueiro Vamos ali pegar o baquinho Vamos até o... Aí fomos ao meio do lago E ele falou E aí qual é a quinta força? Eu falei Pule na água Ele o que? Eu falei Pule na água Ele como? Pule na água Então tá bom O que que é? Pô Eu era bem maior que ele Ele topou Aí ele mergulhou Quando ele foi sair da água Segurei a cabeça dele Dentro da água Igual eu tinha lido no livro Que delícia Aí ele E ele São as sessões de coach individual São mais caras Porque tem a parte vivencial E aí finalmente Quando ele tava desistindo Eu puxei ele pro barco E ele Eu falei Descobriu a quinta força? É Você é maluco Não A quinta força é o seguinte Meu caro Quando você estava Embaixo d'água E eu segurando a sua cabeça O que você queria? Pô Eu queria respirar, né? Mas você queria um pouco Ou você queria muito? Eu queria muito Mas você queria com um pouco De vontade Ou com muito? Pule eu queria com muita vontade Você não tá entendendo Eu quase me afoguei Esta é a quinta força A força da prática persistente De você querer tanto fazer alguma coisa Como você queria respirar naquele momento Onde há vontade é um caminho Mas onde há muita vontade Há muitos caminhos Um dia é o último lugar No outro é o terceiro No outro é o primeiro Mas é mais de um caminho Que você tem que trilhar Se você tiver muita vontade de praticar Muita vontade de fazer Você não vai ser derrubado No primeiro obstáculo Você não vai ser derrubado Na primeira pancada Você vai Afastar os problemas Você tem que ter muita vontade De fazer A prática Persistente Que vai ser o detalhe Do seu sucesso Por isso que a prática É o detalhe É o dedinho É um pouquinho a mais Todos os dias É a política Do passo extra Você trabalhou oito horas Dá pra trabalhar um pouquinho Mais hoje Você se esforçou Esse canto Dá pra se esforçar Um pouquinho mais Dá pra fazer Um pouquinho mais Todo dia Se todo dia Você fizer sempre Um pouco além Do seu limite Você vai estar expandindo A sua zona de conforto Vai estar se desenvolvendo Evoluindo E vai encontrar Os caminhos Pra realizar Os seus sonhos Então resumindo Esse aqui O que que é? Identidade Esse Visão Caminho Esse Comunicação Esse Aprendizado E esse A prática De um pouco mais Sempre faça Mais do que a sua obrigação Mais do que o seu limite Se esforce Um pouquinho mais Todos os dias Que no final da sua vida A diferença vai ter sido Enorme Meu nome é Fabio Marques Torço pelo sucesso de vocês Muito obrigado Motivax Sua dose diária De motivação E Eu F체가 Eu 어떤 Eu schim Eu 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 Tchau, tchau.